Música Ocupar! Resistir! Ocupar! Resistir! Ocupar! Resistir! Deixa passar a revolta popular! 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 Deixa passar a violência aqui! A violência aqui! A violência aqui! Música Música Cabra a pimenta da salada! Música Esse é o diálogo que aproveitou com a gente! Esse é o diálogo que aproveitou com a gente! Um bala de torracha! Um bolo de gás daqui com a gente! Um espelho de lei então! A gente daqui de forma com o rosto da perna! O que não quer que você seja o que você fez! O que eles fazem com a gente até agora! Dessa forma não dá pra dialogar! Com brutalidade não se dialoga! Não é assim que se constrói! Aplausos!